Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada na gameplay estendida do jogo Lords of the Fallen. A gente já tinha feito alguns reacts aqui do jogo, porém naquelas gameplays ajeitadas lá pelos desenvolvedores. Agora a gente vai ver aqui a primeira gameplay oficial trazida pela IGN. Vamos dar uma olhada porque, embora pareça muito promissor, a gente ficou com o pé atrás muito grande. A gente já tinha visto lá o jogo do Pinóquio, que parece incrível e tal. Quando saiu, a demo não era tão incrível assim. E eu espero que não aconteça a mesma coisa com o Lords of the Fallen, porque ele parece ser um Dark Souls ali com algumas características melhoradas. Coisas que eu já venho reclamando no Dark Souls já há muito tempo. Então eu peço que você se inscreva no canal, muito importante que você se inscreva aqui. Me segue em todas as redes sociais, Twitter que vai começar a monetizar, Twitch, Kiki, tudo que você puder seguir. E entra no nosso site RBStory e não esquece de participar do sorteio do poderoso PlayStation 5. Cara, agora dia 27. A galera tá começando a entrar agora com 12 tickets, né? Que é o máximo que você pode entrar no sorteio por conta. Então 27 agora durante a live. Todo mundo que for membro lá do TIPA vai estar participando do sorteio. Então corre lá. Não esquece de botar o seu e-mail, hein, cara? E vamos lá para o Lords of the Fallen. Vamos lá! E aí, a Bloodborne, essa porra é a Dark. Pô, o boneco tá feio pra caralho, hein, cara? Eu tava no escuro ali, não dá pra ver, né? Tá feio porque tá escuro, né? Tá feio porque tá escuro, né? Mas o boneco ser feio é a característica do Dark Souls mesmo, né? Entendo, entendo. Dá um like aí no vídeo, porra, pra ajudar. Ih, é a Bloodborne mesmo. Pô, os caras botaram esse boneco aí de sacanagem. Botaram esse boneco aí de sacanagem. Vamos ver, né? É Dark Souls pura, né, cara? Caralho, os caras copiaram mesmo, mano. A água, foda-se, né? Tá feio pra caralho. O vídeo tá em 1080p. Tá caralho. Olha aí, aqui é toda aquela parada que a gente pensou que fosse... Movimentos mais realistas e o caralho... Parecerá a mais pura da Ark. Já coloca aí nos comentários o que vocês estão achando, galera. Se teve o Temido Down. Olha, sai correndo pelo cenário também, passando por dentro de tudo, flutuando. Pula, Dark Souls que pula. Caralho, galera, pura Dark. Galera, tá muito Dark isso aqui, hein. Porra, Dark Souls que pula. É, flutuagem. Água, foda-se. E pra galera que pensou que pudesse ser mais Zelda em ringue, não, é Dark mesmo. Começa no foda-se. Não sei se vai ter uma história mais profunda, mas parece que é foda-se mesmo. Olha lá, dá porrada o cara inocente. Parece muito mais bem feito no vídeo do... naquele vídeo. Tipo assim... Parece que é uma pequena melhora do Dark Souls, né. Não sei... Não dá pra gente notar direito a qualidade gráfica por causa do vídeo. Só uma despegada do mesmo lugar da parada quebrando. Né, mas eu pensei que as texturas e tal... Principalmente o movimento do personagem ia ser... Melhor, né. Parecia muito melhor naquela gameplay lá. Aqui é... Dark Souls com uma pequena melhorazinha. E ele pode cair exatamente naquilo de... Um Dark Souls que não é Dark Souls, tá ligado? Que foi o que aconteceu justamente com o primeiro Lord. O primeiro Lord of the Fallen, ele tinha uma jogabilidade bacana. Eu até achava ele um pouco mais bem feito que o Dark Souls na época. Só que ele não conseguiu me prender. O Dark Souls tu ficava preso ali, né. E aí eu joguei o Lord of the Fallen primeiro que o Dark Souls. Eu tentei jogar o Dark Souls 1. Na época do lançamento era horrível. Um gráfico feio pra caralho. Era feio pra caralho. Só depois do 3 que eu achei que ficou aceitável. Eu lembro que quando a galera tava jogando... Dark Souls ou Demon's Souls, não lembro. Eu tava jogando no PC o Dragon Age Origins. Então eu falava assim, porra. Quando o nego falava RPG, RPG, RPG. Porra, RPG. Isso não é RPG. Isso é Dark. Agora é depois do baldo que vocês me entendem, né. Porque é tipo assim, é... Eu acho que Dark Souls e talvez Zelda... Sejam os únicos jogos que conseguem fazer você ficar caminhando sem rumo no foda-se. E outros jogos que tentam fazer isso e não conseguem. Pô, isso daqui tá muito longe daquilo que a gente viu naquele gameplay lá, aquele trailer. Valeu! E... E... E a barra de sangue é igual, né? Caralho, essa câmera é uma pica, cara. Caustrofóbica, parada. Sai logo desse corredor, cara. Meu Deus. Coloca aí já no comentário o que vocês estão achando, hein, galera? Vocês já estão decepcionados. Vai ser melhor esperar um pouco mais. É porque tem... Essa porra é porque tem aquela porra de dois mundos, né? Igual o Soul Reaver. Vamos lá, vamos lá. Agora vai ficar maneiro. Não, continua corredor, galera. É puro Dark, mesmo. Vai aumentar o Strang. Vai aumentar o Strang. Vamos ver a Buzz. Tem Buzz aí, hein. Não, não é Buzz, não. É, parece que tem um Pzinho a mais, né, do que a Dark. Ah, mas o cara sente a flechada e não sente a porrada. É a pica, né? Ah, mas o cara sente a flechada e não sente a flechada e não sente a flechada. Pelo menos esse a gente sabe que vai sair, né? Não é igual aquele do macaco. E aí, cara. Cara, o saco é, ele assenta a pica, galera. Outra. 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 Tá bom. E caralho, é... Die twice. 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 parece maneiro né cara aquela gameplay lá não sei se o lugar é muito fechado esses jogos não funcionam muito bem com lugar fechado assim a câmera fica meio bugada tá muito maneiro né cara os caras estão fazendo a propaganda foda né do game bom é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui deixem os seus comentários aí se vocês viram mais alguma gameplay aí que vocês acharam que deu pra ver mais coisas aqui a gente tá limitado né pela qualidade do vídeo em alguns parece maneiro outros não só testando mesmo pra pra ver a gameplay overview vamos ver tem mais gameplay aqui ó cor saturadona o bitrate péssimo né a gente já tinha visto esse aqui também we're now going to invite a second player to join us on our journey Os caras copiaram Legal mesmo a Dark, né Bom, galera, é isso aí Eu não tô por dentro de quando o jogo Vai sair ainda, né Mas saindo a gente vai tá dando uma olhada Aqui no canal, trazendo pra vocês E claro, dando a minha opinião Do que eu acho de verdade, né Sobre a parada Eu tô até com um hypezinho no jogo e tal Mas essa gameplay aí Que a gente viu Não me agradou muito não, né Não sei se era o cara que tava jogando Que o cara é dedo duro Ter que ver a gamertag desse cara As outras parecem muito melhores Parece até que é jogo diferente, né Então é isso aí, galera Não deixa de participar do sorteio do Poderoso PlayStation 5 A gente é 27 agora Basta você virar membro lá no Tipa Tamo junto, a nós um grande abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!